Vem de ó Deus em meu ansiedade, socorre-me sempre agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia! Glória a Vós, Pai, louvor ao Filho, poder ao Espírito também, no resplendor do Vosso brilho, regeis o céu e a terra a mim. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Transborda um poema do meu coração Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escreva. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Nossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus para sempre vos deu Sua benção. Levai Vossa espada de glória no flambo, Herói valoroso no Vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina valentes cruezas. Vossas flechas agudas abatam os ovos e viram no Seu coração o inimigo. Nosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Nosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus nos ungiu com Seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos Vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De emulhos, palácios, os sons nos dedeitam. As filhas de reis vêm ao Vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça ao encanto. Inscreva-se no canal. Escutai minha filha, olhai, ouvi isto Esqueci vosso povo e a casa paterna Que o bem se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos batem favores Majestosa princesa real vem chegando Vestida de ricos, procados de ouro Em vestes vistosas ao rei se dirige E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos Fareis deles os reis soberanos da terra Cantarei vosso nome de idade e idade Para sempre haverão de louvar-vos os povos Temos morados no Espai Unipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Eis que vem o Esposo chegando Saí ao encontro de Cristo Eis que agora se cumpre o designio do Pai Reunindo o seu Cristo que estava disperso Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Simmácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que seu Filho bem amado nos doura É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça transportante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuseram em seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eis que agora se cumpre o designio do Pai Reunindo o seu Cristo que estava disperso Agradecemos a Deus sem cessar Por vós ter desacolhido a pregação da palavra de Deus Não como palavra humana Mas como aquilo que de fato é Palavra de Deus Que está produzindo efeito em vós Que abraçastes a fé Amém Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso Ó Senhor, suba a vossa presença Minhas mãos como oferta da tarde A minha oração como incenso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso A minha ouça A minha ouça A minha ouça Engrandeça Eternamente Senhor Meu Deus Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Do nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio.